Antes do tutorial de criação de aplicativos no AppPy, eu vou mostrar para vocês então a funcionalidade de arquivos na nuvem. Aqui está representado pelo nome Google Drive, mas ele não obrigatoriamente faz coisas no Google Drive. Então, aqui eu posso conectar a uma conta do Google Drive. Então, o que eu fiz, eu cliquei aqui, ele exibe essa aba, Google Drive, e aqui eu posso conectar a minha conta do Google Drive ao AppPy. Eu já fiz isso previamente, então quando eu clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma janela com todas as minhas contas do Google Drive que estão associadas com esse computador. Eu vou escolher uma e vou autorizar, não fez aqui, vou conectar uma nova. Então, não vou fazer, obviamente, até o fim, o processo, mas eu vou escolher essa minha conta aqui. Tem que botar a senha, né? Não deu a senha mais atual. Mas ok, você simplesmente autoriza o Google a conectar a conta. Eu quero conectar uma conta que não seja das minhas primárias. Vamos ver isso aqui. Provavelmente eu errei a senha. Não, não errei. Então, esse aplicativo não é verificado. Você vem aqui em avançado e permite, mesmo assim, acessar apppy.com. Então, você permite que ele acesse a sua conta e ele finalmente é conectado. Você pode fazer isso também com o OneDrive. Eu vou tirar essa conta anterior aqui. Você pode fazer isso também com o OneDrive. No caso, eu também tenho uma conta do OneDrive. Então, você tem que autorizar que o dispositivo... Aqui é para mudar o ícone. Você tem que autorizar que o dispositivo faça isso. Ok? Não vou fazer. Eu só queria demonstrar que é possível conectar uma conta. E nesse tutorial, eu queria mostrar isso aí, essa funcionalidade. Então, nos próximos eu vou mostrar aplicativos de educação. E como conectar vídeos e canais de vídeos ao seu aplicativo. Obrigado pela atenção. Até o próximo tutorial. E aí E aí E aí Obrigado.